Vem também na web, hein? Globoesport.com Chegada boa, lance bom pro Palmeiras! Olha a sobra! Gol! É do Palmeiras! Bruno Henrique pegou uma sobra legal ali pro Alviverde! Pegou o rebote! O Rogério Senni tá protestando ali com o quarto árbitro e aí você vê todo o desenrolar do lance. Tá aí, ó! Palmeiras marca os 45 e 30 do primeiro tempo. Obrigado!